Música 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 Sabe onde nós estamos? Na segunda amostra de mesas decoradas da Brink Fest, aqui no Ipanema Club. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Não sai daí! Música Eu estou aqui na Pop Trix, com a Andréa Santos. E a Andréa Santos vai contar pra gente o que a Pop Trix faz. É tudo pipoca? Tudo pipoca. Nós somos especializados em pipoca tipo americana, pipoca gourmet. Temos mais de 35 sabores disponíveis em nossa loja. Gente, vocês sabem o que é? 35 sabores é muita coisa. E como que você faz? A pessoa vai fazer uma festa, contrata você e você leva tudo, é isso? Isso, a gente leva o carrinho, né? A gente pode levar o carrinho. Podemos fazer as lembrancinhas. Então, assim, tem várias possibilidades. Você tem noção de um carrinho desse, uma festa? Festa de todos os tipos? Todos os tipos. Infantis, adultos, corporativas, todas. E qual é o sabor mais pedido? Ninho trufado. Tem algum light, diet, algum sabor diferente? Como é que é? A gente tem algum, sim, diet, não temos, mas a gente tem de whey, whey com cacau 100%, e temos uma de azente de abacate com fumaça alecrim também, que é uma bem fitness. Gente, que fantástico! E como é que faz pra contratar você? Só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pode ser que, ou entrar no nosso site, então o WhatsApp é 981430922. Nosso site também tem a poptrix.com.br, ou pro nosso e-mail, contato arroba poptrix.com.br. É isso aí, gente. Olha, uma festa totalmente diferente com a poptrix. Nós estamos aqui com a Carla Renata. E falou em doce, falou em... Sweet designer. Ah, é isso aí. A Carla nos disse aqui nos bastidores que ela tem doces personalizados e completamente diferentes. Por que, Carla? Porque são ricos em detalhes, né? Eu faço qualquer tema, o tema que a cliente quiser, eu faço. Desenvolvo o tema totalmente, tudo comestivo em açúcar. Além disso, o sabor também é completamente diferente? Muito bom o sabor. Outra coisa, é pra todas as idades? Todas as idades. Desde o chá de maternidade, batizado, até casamento, o que precisar. Qual que é o mais pedido aqui, por curiosidade? Disney, bastante. É o que eu mais faço é Disney. E pra quem quiser contratar, como é que faz? É só adicionar ou... Pode entrar no Instagram, né? Carla Renata Cake Designer. Ou pelo telefone WhatsApp. 15981337190. É isso aí, gente. A gente vai mostrar em detalhes pra vocês. Porque, por sabor, vocês vão ter que experimentar mesmo. Mas, assim, a riqueza dos detalhes e a delicadeza. É isso aí? Isso mesmo. Quanto tempo tem a empresa? Sete anos. É de Sorocaba? Sorocaba. E ela é apaixonada pelo que faz. E isso faz todo o detalhe. Obrigada. Obrigada, Mariana. Gente, eu estou encantada aqui com a Karina. E ela está contando pra mim o seguinte. Que diferencial dela é essa mala arara. E ela vai contar pra gente por quê. Bom, essa mala a gente leva até a casa da cliente. Ela tem arara desmontável. A cliente pede. Ah, quero um tamanho 1. Colocamos opções tamanho 1. Marca horário com a cliente. Mulher horário. Às vezes ela trabalha fora. Ou então a gente leva no servo. E aceitamos cartões. Isso também ajuda bastante. Gente, ela facilita de todos os jeitos. E é o seguinte. É roupa de festas pra todas as idades? Sim. Temos para bebês, né? Do P ao GG. E temos para as maiores, né? Do 1 ao 16. E quem quiser contratar você, como é que faz? É só chamar no 981 35 2060. Ou então no Facebook, pelo Messenger, né? Que é a Ana Sapeca Kids. Ou pelo Instagram. Enviar pelo direct pra nós. A Ana Sapeca Kids também. É deslumbrante. Você vai ficar encantada. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. É isso aí. A Ana Sapeca Kids. Eu estou aqui com a Cláudia Ferrer. E eu achei fantástico o nome da sua empresa. Biscucas. Conta pra gente o que a Biscucas faz. Eu trabalho só com biscoitos decorados pra todo tipo de evento. Festas, batizado, casamento, lembrancinhas. E o nome Biscucas surgiu de biscoito de mestre cuca, né? Eu era com uma outra moça, uma sócia. Agora eu tô sozinha. Então ficou Biscucas. Uma pessoa que criou pra mim. E hoje as pessoas vêm procurar a Biscucas, o biscoito. Em vez de falar, eu quero comprar biscoito. A pessoa chega e fala, eu quero comprar uma Biscucas. Um nome fantástico desse, logicamente, pegou logo no mercado. Pegou legal. Biscucas é um biscoito, né? Que você decora do jeito que o cliente pedir. É, eu faço do jeito, do tema que a pessoa quer. Eu faço massas de chocolate, massa de baunilha. E é a alegria da criançada, né? O nome hoje é personalizado. Personalizado. Tá, acho que quem quiser contratar o Biscucas, como que faz? Qual que é o telefone? Com o arroba Biscucas ou o celular WhatsApp é 98144 3075. Ou o arroba Biscucas e a festa fica com biscoito personalizado. E ainda leva a lembrancinha pra cá. É isso aí. É a alegria da criançada. E da mãe também. Gente, é isso aí. Novidade, arroba Biscucas. Eu tô até emocionada aqui, gente. Porque eu estou com mini empresários. Vocês acreditam? É, Giovana e Felipe. E eles vão contar aqui pra mim. Qual é o nome da empresa de vocês? O que a empresa de vocês faz? Porque eu deixei pra descobrir aqui com vocês agora. Fala pra mim. A nossa empresa é Star Slimes. A gente vende slime. Faz slimes por encomendas pelo Instagram. A gente faz workshops em festas, encomendas em festas. Várias coisas legais. Gente, que fantástico. E você é o parceiro dela? Sim. E como que surgiu essa empresa? A gente começou vendo vídeo no YouTube e começou a se interessar, né? Daí a gente começou a fazer slime. E hoje é a primeira feira de vocês? É. Primeira exposição? Uhum. E como que tá a exposição? Tá legal? Tá. É? E quem quiser contratar, como é que faz? Tem o telefone, tem o Instagram? Você sabe o decor? Não, a gente tem o nosso Instagram. Ela sabe o decor. Que é arroba Star Slimes. E o telefone de contato? O meu telefone é 981523713. E já tem bastante cliente? Conta aqui pra mim. Já. Bastante cliente. Muito. Gente, olha só. Então a festa. Se quiser deixar uma festa fantástica, como é que faz? Chama quem? Chama Giovanna ou Felipe. E o nome da empresa? Star Slimes. É isso aí, galera. Não preciso falar nada. Olha aqui, ó. Mini empresários. Quer mais? Então chama. Quero os dois falando junto. Chama. Star Slimes. É isso aí. Eu estou aqui com a Bru Abrantes, da Bru Abrantes Mimos e Personalizados. E ela vai contar tudo pra gente, porque eu tô encantada, como sempre, né gente? Vamos lá, Bru. Bom, eu trabalho com papelaria personalizada e lembrancinhas, né? Então eu faço desde o convite, que é o primeiro contato que o seu convidado vai ter com a festa, até a lembrancinha final, que é aquilo que ou o pai ou a criança vai levar de lembrança no final da festa. Batizado, nascimento, 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 casamento, a linha inteira, né, de papelaria, caixas encapadas com tecido, toda essa parte de personalização de festa. Desde o convite até a lembrancinha final. Até a lembrancinha final. Gente, olha esse que tá na mão dela, que fantástico. Qual que é o tema mais pedido, Bru? Olha, já passaram vários, mas Frozen ainda é bastante, agora LOL, que é a sensação do momento. menino, sempre super-heróis, PJ Maxx, é uma infinidade. Tem coisa que nunca sai de moda, princesa. Já chegou assim da própria criança, chegar pra você e já fazer o pedido? Ah, sim, a minha filha já fez o pedido, né? Mas geralmente depois de 3, 4 anos, são eles que escolhem. Olha só, esse aqui que eu fiquei encantada. Esse aqui é o tema... Sereia. Gente, olha que graça. Esse aqui é pra criança levar pra casa. É, na verdade quem leva mais são os adultos, né, mas seria pra criança levar pra casa, mas vai cheio de doce, então o adulto leva porque achou bonito e a criança leva porque quer comer o que tá dentro. Fala pra gente, como é que entra em contato com você? Bom, eu tenho meu Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Que é? Bru Personalizados, o Instagram e no Facebook também. E telefone? É 015-98175-9003. É isso aí, gente, personalize a sua festa, né? Não tem como hoje em dia fazer uma festa assim que não é personalizada com a sua cara. E a Bru Abrantes faz pra você. Gente, olha só que fantástico. Eu estou aqui com a Luciana e com o Val. E eles são do mundo mágico, porque é magicamente produções. Eles têm um mundo mágico realmente que são os personagens infantis. Explica pra gente, Luciana. Isso aí, a gente pode animar a sua festa, fazer essa grande surpresa pro seu filho e pra sua filha, levar o personagem preferido dele e deixar um sonho virar realidade. E é um sucesso mesmo, porque nós fizemos várias imagens aqui do evento hoje e faz um sucesso. Val, como é que é pra quem quiser contratar vocês? Pra quem quiser contratar a gente, pode entrar no nosso Instagram ou na página do Facebook, é Magicamente Produções Artísticas. Lá tem nossos contatos, e-mail, telefone, whatsapp. Qual que é o telefone? Qual que é o telefone? Temos o whatsapp, o número é 991024816. Qual que é o personagem mais pedido? Ah, com certeza é o Mickey. Todo mundo ama o Mickey. Gente, é isso aí. Se quiser deixar a festa de vocês mágica, é só contratar a Magicamente Produções. É isso aí. Eu estou aqui, literalmente, na festa de papel com a Monalisa Alamino. Ih, gente, não precisa falar mais nada, porque ela faz uma festa realmente na sua casa de papel. Olha só essa lembrancinha pra você levar pra casa. Conta tudo pra gente, Monalisa. Tudo bem com você? Joia. É, aliás, não é só de papel que você faz, você falou que faz de tecido também? Sim, tecido também, papel e tecido, toda a parte de personalizados da festa. É infantil só, pra todas as idades, como é que é? Não, pra todas as idades, desde o chá de revelação, que é essa mesa, até 100 anos, qualquer tema. Aliás, o chá de revelação é uma febre, né? Isso, tá, assim, super na moda, o pessoal gosta bastante, é bem emocionante, né, pros convidados, então é uma coisa que tá, o pessoal tem procurado bastante. E de tecido o que que é? Pra embrulhar uma lembrança, pra embrulhar doce, como é que é feito? Isso, por exemplo, eu tenho esse aqui, esse item é um chocolate que tá envolvido numa fronha de tecido. Gente, olha só que fantástico isso daqui, e você faz personalizado também. Isso, tudo personalizado, né, por exemplo, esse é um chá de revelação, tema panda, personalizei tudo no panda. São vários temas, qual que é o tema mais pedido? Olha, panda é um tema que tá saindo bastante agora, viu, tá bem, bem na moda, e LOL também, pras meninas. Gente, olha que fantástico, papel e tecido, deixa a festa maravilhosa. Quem quiser contratar o seu serviço, como é que faz, Mona Lisa? Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Qual que é o telefone? O telefone é 15991263216, e o Instagram é arrobaafestadepapel. É isso aí, olha, e ainda você fica com uma lembrança linda pra você. Muito obrigada, viu, sucesso? Obrigada. Eu estou aqui com Vanessa Freitas, que na verdade é uma grife, e ela vai explicar pra gente por quê. Vanessa Freitas é o quê? Vanessa Freitas é uma chef chocolatier, onde eu trabalho com a linha de chocolate belga, e agora engatei totalmente no ramo infantil. Gente, vocês conhecem aquela pipoca famosérrima, que tem chocolate em cima, que é uma delícia? Pois é, é dela. É, eu acabei ficando conhecida por causa da pipoca mesmo. É, eu fiz várias festas infantis, é, de alguns atores e artistas famosos, e a pipoca engatou aí. E agora está no mundo infantil, é isso que você falou, quanto tempo no mundo infantil? Eu estou há oito anos, mais o ramo infantil mesmo. Mas está indo super bem, estou gostando, trabalho com chocolate, toda a linha de modelado, todos os temas de festa. Vamos aí. É, então é assim, pra quem quiser contratar os seus serviços, como faz, Vanessa? É, eu trabalho por encomenda, através do WhatsApp, que hoje é uma facilidade pra nós, é, pede um orçamento, eu já encaminho com fotos, e a gente vai fechando o negócio. Eu trabalho com um ateliê, então é toda a linha com encomenda mesmo. Pra todo tipo de festa? Todo tipo de festa. E infantil também, pra aniversário, batizado? Faço casamentos, faço festas de 60 anos, 40 anos, tô mais no ramo infantil, mas fazemos tudo. Faço bastante presente, você falou da pipoca, eu lembrei. A gente faz bastante a linha de presente, então, dia dos pais, Páscoa, Natal, aniversário, pra você levar uma lembrancinha, um presente, a gente tem lá por encomenda. O importante é que é personalizado, não é isso? É isso que eu gosto, feito direto pra pessoa. É isso aí, é com a sua cara, Vanessa Freitas. Eu estou aqui com a Thalita, da Mari Artes Artesanatos. E a Thalita, ela tem uma empresa focada em lembrancinhas para bebês e para crianças de todas as idades. Mas ela tem o livro do bebê, que é um charme. É isso que ela vai contar pra gente, não é, Thalita? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Então, a gente trabalha com peças exclusivas, né? Voltada a esse mundo maravilhoso que é do bebê. A gente faz lembrancinhas de maternidade, tem também o porta-maternidade, né? E o livro do bebê, que é o queridinho aí das mamães. Conta pra gente porque esse livro faz tanto sucesso e o que o seu livro tem de diferente, que é tão pedido. Então, a gente personaliza, né? O legal é que ele é exclusivo, porque a mãe quer com o nome do bebê, né? Então, a gente personaliza, a gente faz o tecido, que normalmente é do quartinho do bebê. E com o tema do quarto e o nome, né? Então, a gente faz... se torna exclusivo por causa disso, assim, né? E o que mais que tem na empresa? Então, a gente tem essa parte dos quadros também, né? Que faz a decoração do quartinho do bebê. Vai pra maternidade, né? Ele é um porta-maternidade que depois vira a decoração. E a gente faz o livro, que eu te falei já, que é o carro-chefe. E tem as lembrancinhas também. Tem a parte do batizado, que é a caixa convite, né? Que vai o porta-retrato, vai quadrinho com o Espírito Santo. Enfim, a gente tem várias coisas aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não é só a lembrança pra mãe e pro bebê, que fica aí pra vida inteira. Mas é a lembrança pra convidados também. Também, também. A gente faz as lembrancinhas pros convidados, batizados. Tem muita coisa boa aí. Gente, tudo personalizado. Olha só, aqui hoje é tudo personalizado. Com a cara da bebê, com a cara do bebê, com a cara da mãe, com a cara dos convidados, com a cara da festa. Sim, exatamente. Agora eu quero que aí você dê o seu recado. Fale como que faz pra contratar o seu serviço. Tá. Então, eu tenho o Instagram, né? Que é o Mari Artes Artesanato. Tem o Facebook também, que é o mesmo. E tem o meu contato aí, que acho que vai aparecer, né? Quero que você dê agora o telefone. Ah, tá. É 15 981 12 2878. Pode me chamar aí, que a gente consegue fazer um projetinho bem bacana. É isso aí, gente. Deixar a lembrancinha personalizada. Eu estou aqui com a Lúcia Helena, do Ateliê Lúcia Helena. Gente, além de sabor, ela proporciona charme e sofisticação pra sua festa. E agora ela vai contar as novidades desse ano. Bom, a super novidade, a gente está fazendo lançamento aqui na exposição, né? Que é o tema do Cisne. É novidade do ano. E é um tema que veio pra ficar. Serve pra desde festa de um ano, pras pré-adolescentes e pra 15 anos. Ou adulto também feminino, né? Tá fazendo muito sucesso mesmo, gente. Tá maravilhosa essa mesa. E você faz o tema que pedir, tanto pra bolo, quanto para os doces. Sim, doces e bolos, docinhos tradicionais também, casamento. Doces e bolos é com a Lúcia Helena Doces. E conta pra gente, como é que a gente faz pra estar em contato com você? Nosso WhatsApp, 99785-0106. E as redes sociais? Ateliê Lúcia Helena Doces. É importante aqui deixar bem claro que é pra todo tipo de festa. Todos os tipos. Desde uma reunião informal, em família, um docinho, um bolinho, né? No domingo. Pra grandes eventos. E também, tanto pra todas as idades, se for festa infantil. Sim, todas as idades. Menino, menina, bebê, chá revelação. Agora tá no auge. Sim, chá revelação, chá de fraldas, né? Todas as idades e todos os eventos. É isso aí. Se quiser levar pra sua festa, além de sabor, sofisticação e glamour, Ateliê Lúcia Helena. Eu estou aqui com a Ana Lu Arraes. E ela vai contar tudo sobre a empresa dela. Fala sobre a sua empresa pra gente. Eu sou dona da Palha Pop. A gente trabalha com doces em gerais, mas o nosso forte são palhas italianas. De vários sabores. E a gente tá aqui com um stand de lembrancinhas personalizadas comestíveis para festas. Ela vai contar pra gente por que a Palha faz tanto sucesso. Conta pra gente. É uma mistura irresistível. Brigadeiro com bolacha, não tem como dar errado, né? E essa Palha Italiana, é só você que faz aqui em Sorocaba? Ou por que a sua é tão famosa? Não sou só eu que faço. Tem várias pessoas que fazem. A receita da minha é uma receita de família, que a minha avó fazia. E aí começou com o tempo as pessoas pedindo pra minha mãe fazer. E a gente começou a fazer pra vender. E assim surgiu a Palha. É o carro-chefe da sua empresa? É o carro-chefe da minha empresa. Então não pode faltar aí nenhuma festa? Nenhuma festa, Vivi. É isso aí. Qual que é o telefone de contato? É o 9-8116-6070. Se você quiser deixar a sua festa inesquecível, é só chamar? A Palha Pop. É isso aí. Eu sou com uma, a Diana aqui. E ela é da Planeta Kids. Que arrasou hoje, porque apresentou um desfile de moda infantil. Diana, conta pra gente o sucesso da sua marca. Então, a gente trabalha com roupas de marcas de boa qualidade, roupas que tem estilo, que as mamães gostam de vestir nas crianças, que as crianças ficam confortáveis, né? Então, são roupas que as mamães procuram mesmo. É um diferencial aqui na cidade agora. A gente é uma empresa nova ainda e tá trazendo esse conceito aqui pra justamente atender a necessidade das mães de hoje em dia. Que são mães mais modernas, né? Que querem vestir as crianças com estilo e conforto. E não só as mães, né? Porque hoje em dia quem escolhe é a criança, não é verdade? Sim, muita criança com atitude, que quer escolher a roupa, quer escolher o estilo que quer vestir. A gente trabalha com umas marcas ótimas lá na loja, que é pra atender todos esses públicos. E pra quem tá lá em casa e quer comprar, conta aqui pra gente. A idade que você atende e é menino ou menina, né? É. Temos roupas pra bebês, crianças e linha juvenil também, até o tamanho 16. Então, meninos e meninas tem pra todos os gostos. E ela fez um sucesso aqui hoje, que vocês não têm noção. As crianças estão brincando por aí pra tirar foto com os personagens que estão desfilando pelo evento. E foi um sucesso. Você esperava esse sucesso? Ai, não esperava. Realmente, eu fiz com amor, com carinho. Escolhi as peças a dedo. Os modelos foram todos selecionados pela organização aqui do evento. Mas as crianças são lindas, maravilhosas e as roupas caíram muito bem. Eu fiquei, assim, com uma satisfação imensa e emocionada, realmente, de ter participado do evento. E o desfile foi um sucesso. Eu amei, realmente. Parabéns, viu? E agora, pra quem quiser, como é que faz? Onde fica a sua loja, o telefone? Então, a nossa loja fica no Vanelville, bem fácil de achar. Atrás do McDonald's, atendemos de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite. Pra, justamente, as mães que saem do trabalho, que é passar lá rapidinho pra comprar uma roupinha. Às vezes, tá na correria, trabalha até tarde. Até 7 horas a gente sempre tá lá. E aos sábados também, das 9 da manhã às 2 horas da tarde. E é na rua Hansel Rádio, número 566. O telefone é o 991270465, nosso WhatsApp e nosso Instagram é Planeta Aqui de Sorocaba. Só curtir lá, seguir a gente lá, que todo dia tem look novo, tem promoção e várias coisas pras crianças. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Parabéns. Eu estou aqui, gente, com o Luiz Cismelo e ele vai mostrar uma novidade pra vocês, porque ela é da Dona Letícia Vocações. É isso? Gente, é uma sofisticação maravilhosa. Conta pra gente. Então, na verdade, a Dona Letícia, ela veio pra Sorocaba pra atender um público que tava tendo dificuldade, tá? Então, assim, eu como tenho uma empresa de buffet chamado Buffet Junior Mello, a gente sentia muita resistência quando ia procurar alguma peça diferenciada. Nesse formato, o que acabou acontecendo? Acabou despertando o interesse de atender um outro nicho, tanto os concorrentes de buffet, como os clientes que queriam fazer um evento diferenciado na sua residência, na sua casa de final de semana. Aí nós, eu e mais um sócio, idealizamos uma ideia e hoje estamos aqui prestigiando, graças a Dani da BrinkFest e um grande amigo nosso, o Valmir Mello, que muito tem no somado, pra trazer essa empresa pra Sorocaba com força, pra ser somar com o mercado de Sorocaba, né? A ideia é somente somar. Então, assim, você leva tanto pra casa como pra empresa também, né? Os utensílios, todos os utensílios pra festa, é isso? Correto. Então, assim, como nós atendemos o segmento de buffet, o nosso know-how referente a eventos é muito completo. Então, o cliente chega até o nosso escritório, a gente repassa toda a logística, montamos com a ajuda dos colaboradores nossos, inclusive dos parceiros como o Valmir Alves, a Dani, que são de segmentos diferentes e, ao mesmo tempo, acaba tendo um evento. Qual a ideia da gente vir pra feira? Pra mostrar pros clientes que o nosso serviço cabe numa festa infantil também, onde era um universo que não conhecia e não se associava. É isso aí, gente. Então, é pra todas as idades e pra todo tipo de festa, empresarial e residencial. Só que o diferencial dele é o seguinte, sofisticação, charme e beleza. Agora, isso, se você não tiver o buffet. Agora, se você já tiver o buffet, como é o nome do buffet, você aluga o buffet com tudo isso também. Porque ele também tem essa outra empresa. Como chama? Buffet Junior Mello. É isso aí, você vai assistir tudo. Como mágica, nós estamos aqui agora no estande do buffet e ele tem um diferencial. O que ele vai contar tudo pra gente? Vamos lá. Então, nós estamos no buffet, na área de eventos. A minha experiência como evento é há mais de 20 anos. E há 10 anos a gente quis trazer um novo conceito pra Sorocaba. O que acabou acontecendo é... As propostas foram ficando cada vez mais solicitativas e a gente foi criando, criando, criando. Como o nosso segmento era somente casamento e nós estamos ampliando pra outros estilos de festas, como corporativa, infantil e entre outras, a gente criou uma dinâmica pra envolver tanto o evento corporativo quanto o evento social. Nesse formato, o que a gente elaborou? Um evento temático. Então, nesse caso da Baiana, que é um dos tipos de eventos que nós realizamos, ele pode ser feito tanto num evento social, pra dar uma relaxada na equipe, pra ter uma interação, de repente um coaching, um treinamento, ou como num evento como casamento, com 15 anos e tudo mais, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer o quê? Nesse caso do casamento, a hora que abre a pista de dança, a Baiana entra fazendo uma surpresa, colaborando com os noivos, e eu faço questão, que vocês agendem um horário conosco, no nosso escritório, que é na rua Doutor Braulio Guedes da Silva, Santa Rosália, Sorocaba. E por favor, prova o nosso acarajé. Olha só, gente! Eu vou provar aqui, olha, no programa, esse diferencial dele nos eventos, que ele leva a Baiana, como vocês viram. Eu vou provar aqui. Ah, dá licença. Delicioso! Maravilhoso, parabéns. Parabéns pra você também, que tá fazendo um sucesso hoje. Foi genial a sua ideia. Então é pra todo tipo de evento que você faz, assim, temático. Sim, sim. Na verdade, eu sou a parte comercial. Eu sou vendedor. Toda criação é da Cris, que é minha esposa. Ela é chefe de cozinha, esse ano ela fez duas especializações, uma no México. E esse acarajé, ele veio da Bahia, onde ela fez um curso específico de acarajé, pra tá trazendo com propriedade e com a raiz da Bahia. E assim, se vocês querem conhecer um pouco mais do buffet de normelo, pode vir, agendar um horário conosco, e sem dúvida nenhuma aí, alguma coisa vai agregar pro seu evento. Gente, é isso aí! Aprovadíssimo! Adorei! Agora dá licença que eu vou terminar de comer meu acarajé aqui. Obrigada! É isso aí, gente! Música Eu estou aqui com a Giane Ribeiro, da Cabane Pijamas Party. E ela já esteve em outro programa nosso, fazendo o maior sucesso, e não poderia faltar aqui, nesse. E ela vai contar tudo pra gente, porque ela faz tanto sucesso assim, em todos os programas infantis, galera. Então, nós fazemos festa do pijama, com as cabaninhas, que são um charme pras garotas, e os meninos que adoram festa do pijama. E agora a gente trouxe a novidade da Cabana Lounge, que é uma cabana maior, que cabe todos os amiguinhos juntos, e está tendo o maior sucesso. Ah, eu já ia perguntar se era pra adulto essa cabana, porque, olha, eu sei que é pra o público infantil, mas até a gente que vai participar dessa festa do pijama. Quando você vai trazer pra adulto? A gente tem que trazer pra adulto também, porque é apaixonante, não tem como. E o meu serviço vem completo, vem a cabana, com as mantas, com o lençol, vem tudo higienizado, e vem completinho pra você fazer a sua festinha. E você pra adulto também, né? Gente, a festa é apaixonante. É o seguinte, a mãe vai dar uma festa, ela aluga tudo isso e leva pra casa dela. Ela aluga e eu vou lá e monto tudo na casa dela, e no outro dia eu desmonto. Então, a mãe não tem trabalho nenhum. Quem quiser contratar, como é que faz? Qual é o telefone? Calma, daí você liga no telefone 11 97 405 6099, ou manda um zap que a gente se fala. Gente, olha, a dona da diversão garantida é ela, viu? É só ligar que ela tá aí na sua casa. Eu estou aqui com o Walter, da Arte Festa, e até que enfim eu encontrei você, né? Por quê? Você, é que está causando alegria das crianças aqui, porque o que eu tô vendo de criança correndo com o seu hot dog por aí, fazendo o maior sucesso. Conta pra gente, esse é o carro-chefe da sua empresa? Isso, as barraquinhas são o carro-chefe. Além do hot dog, temos crepe, churros, que tem o carrinho de churros, pipoca, godão doce, fritas, mini pastéis, e várias outras coisas, né? Pra um aniversário infantil. Você leva tudo isso daqui pra uma festa? Isso, levamos sim. Levamos, temos essas barraquinhas vermelhas, e temos as branquinhas também, que são menores, e tem um preço acessível, vamos dizer assim. Tá? Tem espetinho, tem de tudo, das barraquinhas, tá? Gente, então assim, além do buffet completo, pra uma festa tradicional, que você faz também, você leva isso daqui, que é o diferencial. Isso, sim, o diferencial. Mas a diferença mesmo, gente, vocês não tem noção. Hoje aqui no evento, tem muita criança correndo, com esse hot dog na mão, fazendo a maior festa. E adulto também, né? Sim, com certeza. Os adultos também. Pra hoje você trouxe só o hot dog? Pra hoje veio só o hot dog. Na verdade, eu acho que é o que faz mais sucesso. Isso, o hot dog, o hamburguinho também sai bastante. É que hoje era uma exposição, a gente veio mais assim, pra demonstrar os carrinhos, né? Então só veio o hot dog. Você acha que faz tanto sucesso assim? Por quê, Walter? É prático, é qualidade, é o sabor, o que que é? É, além da beleza, vamos dizer assim, dos carrinhos, a qualidade do serviço e tudo mais, né? Gente, você imagina chegar com um carrinho desse no seu aniversário, na sua festa. Como que faz pra contratar você? Pode entrar em contato pelo telefone, no WhatsApp, eu envio orçamento pelo WhatsApp, por e-mail, da gente que achar mais fácil. Olha que prático. Fala o WhatsApp pra gente. É 998032041. E rede social? Sim, a rede social está em Biffi Art Festa. E eu não quero ficar fora da festa, né? Não dá pra ficar fora da festa. Então eu quero provar pra ver se é bom realmente. Vamos lá? Obrigada, viu? Gente, olha que delícia. Maravilhoso. Obrigada, sucesso, parabéns. Gente, arte festa na sua casa. Gente, agora chegou a hora da brincadeira. Eu estou aqui na Flunk. Eu estou aqui na Flunk, recriações e eventos. A Flunk faz o quê? A Flunk é um espaço kids, gincanas e brincadeiras, oficinas, camarim, eventos, tudo pra sua escola, pra sua empresa ou pra sua casa. Eles chegam lá e montam tudo pra você. É muito divertido, gente. Olha só. Eu não quero sair mais daqui, não. E estava cheia de crianças, sabe? A Flunk, ela tem Facebook, ela tem Instagram. E pra você entrar em contato, é só mandar um WhatsApp pra 997162272. Gente, eu não vou sair mais daqui, não. Beijo pra você. Hoje, nós só temos novidades fantásticas aqui pra você. Eu estou aqui com a Letícia, da Mr. Dan Sorvets. Gente, são sorvetes artesanais do tipo prêmio, é isso? Isso mesmo. Nós temos receitas exclusivas e nós também temos a linha dos sorvets, que são os sorvetes naturais, a maioria deles 100% fruta. E são os conhecidos zero leite, zero gordura, pra quem procura um produto diferenciado na linha fitness, nessa questão um pouco mais natural. E também uma grande tendência, que são as pessoas que têm intolerância a leite, lactose, porante e glúten. A Letícia pensou em tudo. E você leva pra festa, até a casa da pessoa, Letícia? Sim, sim. Nós levamos o sorvete pra sua festa. Na verdade, nós temos vários formatos que você pode estar trabalhando com sorvete na sua festa. Vai depender muito do que o cliente precisa. É bastante personalizado, mas o que tem sido bastante procurado é o carrinho mesmo, onde a gente pode levar uma pessoa que vai ficar aro sem dispor, servindo sorvete, ou mesmo levando os potinhos já com os sabores prontos pra serem servidos. Olha, dá pra levar o potinho até a sua festa, ou dá pra levar mesmo o carrinho inteiro até a sua festa. É só entrar em contato com a Letícia. E como é que faz pra entrar em contato com você, pra você fazer essa festa maravilhosa? Vocês podem acessar as nossas mídias sociais, e principalmente visitar a nossa loja, que lá na nossa loja você vai conhecer as nossas mais de 40 opções de sorvetes. Um melhor que o outro. Então dá aí pra gente um recado. Seus contatos. O meu telefone de contato, WhatsApp, é o 981 07 0876, e o telefone da loja é o 3411 0784. Quantos sabores? Mais de 40 opções de sabores. Gente, mais de 40 opções de sabores no seu aniversário, na sua festa, pra deixar maravilhosa. É com a Letícia, tá bom? Gente, olha só. Eu adorei o nome dela, Camila Joia. Adorei o nome da empresa, Santa Ideia, Festas e Balões. E adorei a ideia. Ela já chegou me dizendo o seguinte, que lá é tudo diferente. Você me disse que você trouxe tudo de fora, pra cá, e que tudo na sua empresa é diferente. Agora eu quero que você conte pro pessoal de casa por quê, Camila. Vamos lá. O Santa Ideia, as festas e balões, é uma boutique de festas. Lá você encontra produtos exclusivos, que você não acha em nenhuma outra loja de festas em Sorocaba. Nós fizemos uma pesquisa fora do país, do que tinha de legal e o que a gente podia agregar naquela festa que a gente chama de mini table, ou a home party, que é a festa dentro de casa. Então, você tem linhas de descartáveis, pratinhos, copinhos, toppers personalizados, e também uma linha imensa de balões. Balões personalizados, balões exclusivos também, coisas bem legais que a gente também trouxe de fora do país. E o conceito da loja é essa. É aquela festa que você vai fazer dentro da sua casa. Nós te assessoramos e te ajudamos com todos os detalhes, pra ficar uma festa linda. É isso aí. Você não tá afim de sair de casa e quer fazer uma festa inesquecível. Dentro de casa, você chama Santa Ideia Festas e Balões. Então, é isso aí. Se você quer deixar a sua festa inesquecível, é com a Camila da Santa Ideia Festas e Balões. Ela vai passar pra gente agora o contato. Exato. A nossa loja fica na Avenida Barão de Tatuí, 1200, na altura da rotatória do GEPASSE. E o nosso site é santaideiafestas.com.br. Espero vocês lá. Eu estou aqui com a Natália Napoli. Gente, olha só. Ela tem um salão de beleza infantil, que tem só oito meses. Tá fazendo o maior sucesso aqui na cidade de Sorocaba. Conta tudo pra gente. Então, é um salão especializado em atendimento infantil. Tem toda a estrutura pra um atendimento especializado, né? Cadeiras adaptadas, carrinhos. O salão é todo colorido. Tem sala das princesas. Sala dos super-heróis pros meninos jogarem videogame quando cortam o cabelo. A gente tem a sala de primeiro corte, que é pros bebês. Aí a gente tem brinquedão no fundo do salão, com piscina de bolinhos, corregador. Fazemos festas também e eventos dentro do salão. De que idade até que idade você atende? O momento em que a mamãe achar que é a idade dela começar, iniciar os cortes de cabelo do bebê, até o corte adulto. A gente tem hoje mães que cortam também com a gente, que aproveitam da estrutura do espaço pra brincar enquanto ela se cuida, né? Fazendo as unhas. Então, salão pra toda a família. Gente, olha só. As meninas ficam super à vontade, os meninos também. A gente tava vendo aqui nos bastidores. E é um sucesso, gente. É um sucesso, graças a Deus. As mamães adoram o espaço. A gente tem conquistado bastante clientes. Eles estão sendo bem fiéis, indo e voltando no salão. E é isso. A gente espera atender todo mundo muito bem. Um grande sucesso. Inclusive, eu tenho uma amiga aqui em Sorocaba, que é a minha amiga apresentadora Mirim. A Letícia, vem pra cá. E a Letícia, ela vem aqui também. A Letícia é sua cliente, é isso? Isso. A Lê, ela já é nossa cliente há muito tempo, né? Desde o início do salão. Ela que ajudou a gente na construção do salão. Ela que vem com a gente, acreditando na gente, trazendo clientes, divulgando. É uma pessoa muito importante hoje pro Royal Balmino. Conta aqui pra gente, Lê, como é que é fazer parte desse sucesso. Fazer parte desse sucesso é bom, né? Porque a Royal Balmino você se sente em casa. Porque tem as crianças que tem brinquedão, videogame, tem barba pras meninas brincarem. É realmente muito bom. Tem muita gente que para você na rua e fala assim, onde você fez esse look maravilhoso? Porque, gente, olha só. É completamente diferente do que você vê por aí. Então tem gente que para assim na rua e fala assim, E onde você fez, Ruth? Sim, até as minhas amigas perguntam. Aí eu falo, elas sabem que querem ir e tudo mais. Olha, eu vou dar uma dica aqui que você tem que atender grandinho também. Porque até eu quero entrar nessa. Temos, temos as mamães, os papais. Temos de barbeiro pra corte masculino adulto. Atendemos toda a família. Mas o foco é a criança, né? É isso aí. Então agora, pra finalizar, deixa só o seu telefone e pra gente entrar em contato, como é que faz? É pelo 3418 3733, que é o nosso fixo. Ou pelo WhatsApp, né? Que também recebe ligações, que é o 9794 9080. Então vem pra cá, né, Lê? Com certeza, né? É isso aí, então vem pra cá. Gente, eu estou aqui no meio das flores. Estão perfumadas, né? Eu estou aqui com o Edson, da Edson Morales Decorações. Que está deixando o ambiente agradável, lindo, maravilhoso e perfumado. E vai contar aqui pra gente as novidades. É, essa é a proposta, né? Cada dia mais florido e perfumado. Esse toque especial aí, agora, aderindo também às festas infantis, né? Muito. Estamos aí com as exposições, as mesas maravilhosas hoje, né? Cada uma com tema. Um detalhe em tons de flores diferentes. E, com isso, a gente vai apresentando ainda mais as festas lindas, né? Que acontecem na nossa cidade e região. Gente, essa novidade, olha só. Quando a gente fala em flores, a gente pensa em festas de casamento, festas de aniversário. E ele trouxe essa novidade agora pra gente em decorar festas infantis. Não só as festas, mas as mesas também. Então, as festas infantis procuram muito, Edson? Bastante. É, atualmente, nós temos uma demanda legal, até o foco, né? A gente imaginou aí que hoje teria um público que foi bem superior do que a gente imaginava. E isso tá sendo, realmente, aderindo ao mercado. E a gente, com isso, vai embelezando ainda mais as festas também infantis. Gente, todo tipo de flores? Todo tipo. Depende, é, cor, né, tipo, tal. Nada independe aí dos detalhes. Então, a gente consegue, com isso, com as cores, a gente vai dando um toquinho. O segmento de hoje é mais o infantil, a branche mais o rosa, né? Que é o lado feminino e tal. Então, mas a demanda hoje tá muito legal. Todas as cores são bem-vindas. E como que faz pra entrar em contato com você? Bom, hoje eu tô com o meu telefone, né, que é o 15998555310. E entra, a gente marca um horário, né, atendo com o agendamento, tá? Todo dia, praticamente, atendimento à noite, normal. Você personaliza a festa? Exatamente, a identidade do cliente, né? Isso a gente, né, faz com aquele carinho especial, né? E aí, gente, olha que chique, festa com identidade. Além da identidade, perfumada. Muita perfumada, muito perfumada. É isso aí, gente. Edson Morales Decorações. Pra deixar a sua festa linda, maravilhosa, colorida, perfumada. E ele tá há mais de 30 anos no mercado, é isso? É isso aí, corretamente. Então, festa com qualidade. Eu estou com a Valquíria, da Festivalia e Ventos. E a Valquíria, gente, já gravou com a gente na outra festa que ela fez. E ela trouxe um toboágua. Ela sempre traz uma novidade fantástica. E dessa vez, ela vai contar pra gente o que é que ela trouxe. Tá fazendo uma alegria nessa festa. Trouxemos a Balada em Flávia. Balada em Flávia, olha o nome. É um brinquedo exclusivo. Só tem ela aqui na nossa região. E as criançadas piraram hoje aqui na festa. Amada. Piraram mesmo. Tá fazendo uma alegria aqui hoje. Isso. Nossa, maior sucesso. Eles adoraram. Já querem ligar, já mandaram várias mensagens. Tia, tia, eu quero a balada. Tia, eu quero a balada. Então, foi um sucesso garantido. Pra fazer a alegria na festa, de quem tá em casa, como é que faz? Você leva essa balada na casa da pessoa? Isso. É só ligar, entrar em contato. A gente leva a balada. Casa, apartamento, fora de Sorocaba, aonde for. Apartamento também? Isso. Deixa que tenha esse espaço. Hoje já fechei aqui um apartamento no Campolim. Já uma cliente já veio, já fechou pra novembro. No apartamento. Então, lá tem espaço. É que ela é meio grande, né? Mas, tendo um espaço de carte, a gente leva. Só contratar que nós o levamos. Gente, eu conheço a empresa dela. O preço é acessível. E realmente faz a diferença em qualquer festa. Fala pra mim seu telefone. É o 997727292. Rede social. É, tá. Feste Folia Eventos no Instagram e Feste Folia Eventos no Facebook. E agora a gente vai fazer uma folia aqui, né? Porque tem que fazer um pouco de folia. Tá todo mundo convidado. Vamos entrar pra gente ver como é que é lá? Vamos lá, então vamos. Vamos lá. Espera que eu vou entregar o microfone aqui pra minha produção. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, se você quiser eternizar os melhores momentos da sua festa, do seu filho, do seu casamento, Kika Damasceno Fotografia. Ela eterniza todos os momentos pra você, ela eterniza todos os momentos pra você. Não é só festa de aniversário não, gente. Casamento, bailes, olha só, álbuns, porta-retrato, um aninho de idade. Tem tudo aqui. Kika Damasceno eterniza os melhores momentos da sua vida. Eu estou com a Viviane aqui, a Viviane Furlan. E ela vai contar pra gente, porque ela é tão famosa assim, no ramo de balões, que ela deixa a sua festa maravilhosa. Não só em Sorocaba, mas toda a região. Conta pra gente, Vi, qual é o seu segredo? Muito tempo de mercado, criatividade, excelência naquilo que faz. E eu acho que o principal, muito amor envolvido. Muito amor. Sem contar a qualidade, gente, porque olha, a festa acaba e os balões ficam. Se você passar a frente de uma festa que já aconteceu comigo, os balões estão lá ainda. Então é muita qualidade, amor, carinho, dedicação, criatividade. Toda festa, ela leva uma novidade. A gente fica esperando, o que será que a Vivi vai levar? Eu quero saber o seguinte, o que você trouxe pra festa hoje? Então, como o meu mundo é arte de balões, nós trouxemos um castelo de 15 metros, aqui na fachada, com lançamento, que é o balão dourado, é um balão alumínio, que está super em alta, né? E todos os balões que estão aqui, que vocês podem ver, tem diversos tipos, modelos, podem conferir. Gente, ela trabalha com tendência, ainda esqueci de falar isso, a tendência é dourada, ela trouxe balões dourados. Enfim, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Vi? É só encaminhar e-mail, contato, arroba, vivianefurlan.com.br Ou o WhatsApp, que eu acho que hoje é o mais solicitado, que é o telefone 15997398380. Espero vocês lá. Gente, é isso aí, é importante dizer também que ela trabalha com todos os tipos de festa, não é só no home infantil. Ela leva toda a festa pra você. E a gente vai mostrar depois essa entrada maravilhosa no Ipanema que ela fez, porque ela leva uma equipe também, né, Vi? Sim, com certeza. São muitos balões, né? Tem que ter. É isso aí, gente. Viviane, furlan. Gente, finalmente eu estou aqui com Dani Sakurai. Gente, ela é a mais famosa hoje do evento. Ela idealizou esse evento maravilhoso. Ela vai contar tudo aqui pra gente. Tudo bem? Primeiro, parabéns. Obrigada, Vivi. Obrigada, obrigada. Então, sucesso. Eu queria que você contasse aqui pra gente hoje como que surgiu essa ideia. Eu tenho tanta ideia, gente, tanta ideia que minha cabeça não para. E aí eu estava na loja um dia desses achando que a minha vida estava com pouco movimento. Eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente. Aí saí, fui tomar água, voltei e falei, já sei. Vou fazer uma amostra de mesas decoradas. Aí eu falei, vou juntar aqui umas mesas na loja mesmo. E aí eu chamo umas parceiras e tal. Em duas horas já tinha fornecedor que não cabia mais na loja. Foi um stories que eu fiz e chamou muita atenção. Aí eu falei, bom, duas horas já deu tudo isso. Vamos fazer pra ver o que dá. E foi super legal lá dentro da loja. Todo mundo muito participativo, lotou de gente também. E todo mundo querendo saber quando ia ter a próxima. Quando ia ter a próxima, eu falei, preciso crescer esse evento. E aí surgiu a oportunidade de fazer aqui no Ipanema. Em dois meses eu organizei de novo. E nós estamos hoje aqui com mais ou menos 50 profissionais trabalhando direta e indiretamente pro evento acontecer. Gente, todos super felizes, realizados, com todos que nós conversamos. Felizes com o resultado. Agora eu quero saber de você. O que você achou do resultado? Eu achei que a minha missão está cumprida. De proporcionar felicidade na vida das pessoas. De trazer entretenimento. De levar coisas bonitas. E saber que Deus está do nosso lado. Apoiando a gente pras coisas acontecerem e fluírem do jeito que aconteceu. Muita energia positiva aqui hoje. Muita beleza. Muita alegria. Eu queria saber o seguinte também. Você viu como a ideia surge, né? Super rápida. Ela vai tomar uma água. A ideia surge. Eu quero saber. Tem alguma guardada na gaveta? Tem uma outra ideia aí? Alguma coisa nova que você pode contar pra gente em primeira mão? Contar não. Mas eu preparei... Eu fiz uma lista de 100 pequenas surpresas pra mim fazer pros meus clientes. Dentre elas, tem até uma limusine que buscar um aniversariante em casa um dia pra levar pra escola. Só isso. Uma surpresinha. 100 pequenas surpresas pra deixar o nosso cliente feliz. Que fantástico! Obrigada. A gente deseja sucesso. É, assim, fascinante que a gente esteja participando da cobertura hoje. Porque foi um dia muito alegre, muito divertido e especial pra gente. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Vocês são parceiros e eu tô super feliz de tê-los aqui. Obrigada, gente. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente.